Na rodovia transamazônica, em placas no sudoeste paraense, o motorista de uma caminhonete provocou um grave acidente. A polícia militar recebeu informações de que um condutor estava realizando manobras perigosas na estrada, após sair de um bar localizado a aproximadamente 10 quilômetros do centro do município. De acordo com a polícia, ao chegar ao local, os policiais perceberam que havia uma caminhonete em alta velocidade em direção à cidade de placas. Os policiais tentaram alcançar o veículo, mas devido à velocidade, não conseguiram. Quando os militares estavam se aproximando de uma ponte, perceberam que havia acontecido um acidente envolvendo um veículo com as mesmas características repassadas por populares. A polícia notou que o motorista estava com visíveis sinais de embriaguez. O motorista colidiu com três motocicletas. Uma das motos, de cor preta, era conduzida por um motociclista que transportava uma passageira que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Outra motocicleta, pilotada por um homem, também estava envolvida no acidente, com uma mulher na garupa que tinha um bebê que sofreu um corte no dedo. Na colisão, uma outra caminhonete que estava passando pela ponte também foi atingida e ficou completamente destruída. O veículo que causou o acidente acabou parando em um barranco. As imagens mostram uma das vítimas sendo socorrida por populares às margens da rodovia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas a uma unidade hospitalar em placas, onde permanecem em observação. Uma delas terá que ser transferida para o Hospital Regional do Tapajós, em Santarém, devido à gravidade dos ferimentos. Segundo a polícia, o condutor, responsável pela colisão, tentou fugir, mas foi impedido pela polícia militar, que o encaminhou à delegacia de placas para os procedimentos legais. Ele foi preso em flagrante e deve passar por uma audiência de custódia, ficando à disposição da justiça da comarca de Uruará.